Fala, meu povo! Pessoal, eu te esqueci de fazer a introdução do vídeo, na verdade eu tô gravando agora no final pra vocês, tá? Pesquei agora há pouco aí com a Lips Jr. Essa isquinha aqui, ó, maravilhosa, muito boa, né? Então, vale muito a pena. Vocês vão ver que aí a bichinha é boa demais. Bati dois pontinhos só com ela e peguei três peixinhos pra vocês. Já escureceu, já nós estamos indo embora, certo? Acompanhe o vídeo aí, Varinha da Angra, eu comento sobre ela no vídeo também. Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem do conteúdo. Valeu! Pessoal, é importante frisar, nunca é demais. Vara Angler, pra isquinha leve e pequena, Angler 5.8 pés, 8 libras, tem aqui na loja Espaço Pesca. O link do material tá sempre na descrição e sempre fixado no primeiro dos comentários. Carretilha Shotokan, poderia ser uma Yoshi também, dá muito, muito, muito bom. Pode ser também uma Genki, também vai dar muito bom. A vara é perfeita pra esse tipo de pescaria, pincho com iscas leves. E essa corzinha aqui da Lips Jr., essa cor rosa lula, é simplesmente espetacular. Nas últimas pescarias que eu tenho feito com clientes, eles têm, eu tenho indicado essa isca e, olha, tem feito a diferença. Você vê o pessoal pescando, só pega nessa cor aqui. Vamos ver se a gente consegue achar o peixe pra vocês. Essa cor aqui é espetacular, pessoal. Olha como ela fica na água. Lembrando que ela, ela, ela tem uns, ela tem uns, uns holográficos dentro. Quando ela, você mexe nela, ela dá uma, um brilho verde. É muito bacana essa cor. Ó, pegou. Pegou e soltou. Essa isquinha aqui é danada e essa cor aqui é danada. Nada muito essa isca. Essa isca realmente nada demais da conta. Vou jogar naquele cantinho ali, ó. A ver se tem alguma coisa lá. E essa isca é tão boa, gente, que ela nada muito bem, você consegue fazer uma chamadinha muito bacana com ela. Ainda não é a hora boa, boa, boa de pegar o peixe porque a maré está 100% parada, né? Daqui a pouco ela começa a correr um pouquinho, aí é a hora de pegar peixe. Ó, pegou. Essa isca aqui, gente, ela é fantástica. Claro que são peixes menores, a gente já tá no frio, na verdade, né? Então, são peixes menores, né? Os grandes já, já saíram do canal. Mas tem, mas essa isquinha aqui faz a diferença nessa época. E mesmo no verão ela vai pegar muito bem também, tá? É certeza absoluta que ela pega muito bem. Porque as garateias são boas, são reforçadas. Então, são garateias que vão funcionar muito bem, mesmo no verão. Aqui. Vou soltar ele que ele tá machucou um pouquinho. Aí solta rápido que aí ele se recupera rapidinho. Vamos ver se a gente consegue achar mais alguma coisa. Se você puder, filma minha mão pro pessoal ver como que é o trabalho dessa isca, né? Eu vou primeiro trabalhar basicamente na chamadinha e dando uma afundada. Olha, tchac, tchac, tchac. Funciona muito bem. É um dos trabalhos, tá? Vou jogar ali no cantinho, ó. Quando ela aponta a cabeça lá, você dá uma estralada. Lembrando que tem que deixar a linha um pouquinho frouxa. Esse é um trabalho. O outro trabalho, você pode dar uma chamadinha e trabalhar mais lento. Então, vai tchac, tchuc, 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 tchuc. Quando ela aponta em cima, você tchac, tchuc, tchuc, tchuc. Funciona bem pra caramba também. E tem um trabalho tradicional de meia água mesmo, que você também pode fazer. Às vezes o peixe tá mais ativo. E aí você pode fazer esse trabalho aqui, ó. mais rápido também, se quiser, recolhendo mais, né? Eu tô recolhendo menos pra manter a isca mais no ponto de pesca. Vamos continuar aqui, vamos lá. Ó, bateu, bateu de novo, bateu de novo, bateu de novo, bateu de novo, mas não pegou. Nenhuma das vezes. Veio batendo, tchoc, tchoc, tchoc. Acho que era carapau. Ó, bateu duas vezes. Chegou a grudar na isca duas vezes. Vamos lá. Ó, pegou. Trabalha um pouquinho mais contínuo, sem ser a chamadinha. O peixe tá com água fria, tá pegando mais embaixo. Eu vou trabalhar um pouquinho mais embaixo, cadenciado mais embaixo, vai dar mais certo. O barco chegou muito perto, deixa eu puxar no remo um pouco. É, vou puxar devagarinho, senão espanta tudo. Tchoc. 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 E aí E aí E aí E aí Pegou, eles estão muito manhosos, mas mesmo assim pega, você vê, os maiores acidentes sempre acontecem com os peixes pequenos, porque você descuida e aí você vai, e aí na hora que você vai pegar, ele balança, e aí a garaté vem bem no seu dedo, e você tem menos espaço também, para colocar a mão e tirar a garaté, ah, tamanho da criatura, vai nadar, vai, vai, pessoal, a gente vai encerrar, porque eu já estou até sem óculos, porque está muito escuro, mas você viu, pegou três peixinhos, bateu mais um monte, e outra, a gente bateu o quê? Dois pontos, né? Dois pontos de pesca, batemos ali, aquele pau lá embaixo, e batemos aqui, mas a isquinha é muito boa, depois eu vou trazer para vocês essa aqui, a Rei Rosa Lula também, aí eu vou trazer vídeo para vocês também, mas a Lips Junior é muito boa, ainda mais nessa época, que agora os peixes diminuem o tamanho mesmo, vale muito a pena, a Lips Junior, essa aqui é a Lips Junior, da KV, cor Rosa Lula, quando você mexe, você vê que ela tem um, um, como se fosse um celofane dentro, mais esverdeado, então ela faz um, faz um, uma cor bem bolada, certo? Então fica aí a dica para vocês, essa isca, a varinha também, pessoal, a varinha é importante, já falei para vocês, Angler, oito libras, para isca pequena, você consegue arremessar melhor, trabalhar a isca melhor, vou deixar aqui na descrição do vídeo, desse próprio vídeo, vou deixar também afixado no primeiro dos comentários, vale a pena, material barato, uma isca bem baratinha, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, vou trazer bastante vídeo para vocês, pode ficar tranquilo, deixa aquele like para a gente, e se inscreve no canal se você não é inscrito, tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrito, pessoal, a grande maioria, se inscreve, ajuda a gente, valeu? Um abraço, valeu, fui!